Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô. Sejam muito bem-vindos no nosso espaço, que é um espaço simplesinho, humilde, mas é de gente como a gente, a gente se entende por aqui, não é verdade? E vamos pra mais um videozinho de acabados, acabou, quero mais ou nunca mais, vamos ver o que valeu a pena, apesar que se eu acabei, né, existem boas chances aí pra esses produtos, mas antes de começar eu já quero mostrar o meu batom, que é um nudizinho super básico, é lançamento da Belly Angel, da coleção nova, ele é o 04, e o meu esmalte é este daqui, olha, da Dylos, é o Cake Pop, tá? Que tem um fundinho levemente metálico. Bom, quero também aproveitar antes de começar esse vídeo, agradecer tantos comentários carinhosos que vocês têm deixado pra mim, vocês têm me motivado demais, assim, não tem preço o carinho de vocês. Muitas de vocês estão aí, ó, vídeo a vídeo, deixando seu comentário, deixando nem que for um beijinho, emoji, obrigado, meninas, pelo carinho, assim, eu não tenho como retribuir. Quero mandar um beijo especial pra Paula Patrícia. Beijo, Paula, porque ela me pediu nos comentários, eu prometi que ia mandar, tá aí o seu beijo. Se você quiser beijinho também, deixa nos comentários pra mim, que na próxima gravação eu mando pra você, tá bom? Bom, vamos começar sem muita churumela, tem sacolinha aqui, tem sacolinha aqui cheia, desde o ano passado que eu não faço esse vídeo, né, gente? Estamos aí em meados de fevereiro, passou carnaval, estamos ansiosos pela Páscoa, mas vamos lá. Bom, terminou a minha água micelar da Vult, gostei dela, mas não vou comprar mais, porque ela chega a fazer uma espuminha, assim, sabe? Ela deixa o rosto um pouquinho meladinho, como tem várias outras pra testar, não pretendo usar mais. Não sei se ela funcionaria muito bem pra retirar a maquiagem, porque eu uso só pra limpar a pele, tá? Mas, assim, como ela tinha essa texturinha meio de sabãozinho, talvez funcionasse bem, mas não pretendo comprar mais. Acabou esse produto aqui, esse Ije Calcinha, dessa marca Dax. É um produto que normalmente eu não mostrarei nesse tipo de vídeo, vou mostrar porque ele foi de um recebido da Netfarma do ano passado. Não pretendo comprar mais, a não ser que eu ache, assim, uma super promoção, porque é aquele tipo de produto supérfluo que não muda a vida da gente, né? É só mais uma forma de gastar dinheiro, mas não é que seja ruim também, mas não é um produto, assim, essencial para a minha vida. Este sim, quero mais. Este é essencial para a minha vida, o Shampoo Johnson. Já tem outro no meu banheiro. Eu uso especialmente para lavar os meus olhos, que são sensíveis, irritados, e segundo os oftalmologistas, é a melhor maneira de limpar os olhos no dia a dia. É lógico que se eu tiver uma máscara à prova d'água, uma daqueles, né, aqueles produtos punk mesmo, eu tenho que também usar um demaquilante e tal. Mas no meu dia a dia, é isso aqui que eu uso. Este aqui eu quero mais sempre. Terminou este sabonete íntimo da Odorata, quero mais. Ele é bonzinho, o preço é bacana, testado dermatologicamente. Este daqui é de arueira, eu acho. É interessante, quando eu fizer pedido da Odorata, tiver oportunidade, eu vou comprar mais sim, tá? Acabou este hidratante da Natura, Natura Todo Dia. Este daqui eu recebi em uma promoção deles, eu acho. Este daqui é de... não enxergo nada aqui, gente. 400 ml, nutrição intensa. Ele é de macadâmia. Não quero mais ele. Não é tão bom quanto eu achei que fosse. Não me surpreendeu este produto. Embora os produtos da Natura sejam sempre muito bons, né? Mas para mim foi um hidratante assim, bom, né? Não fez diferença. Acabou uma acetona Zulu. Este produto aqui eu não compro mais este tipo de acetona. Eu compro estes produtos para tirar esmalte, de preferência sem acetona. É o que estava aí parado, bem antigo. Eu resolvi terminar com ele, mas não quero mais, tá? Lencinhos da Ruby Rose. Este lencinho agora me deixou numa situação complicada, porque eu sempre gostei muito dele, mas eu fiquei um tempo testando outros. Quando eu testei este, eu já achei que não era tão bom, tá? Então, assim, se tiver uma promoção, eu vou comprar, senão eu vou preferir comprar outros. Então, a princípio, não quero mais. Mas, né, se vier achar por um preço bom, se eu não tiver outro, eu vou usar. Mas tem outros melhores. Por exemplo, gostei bastante do da Vult. Sim, quero mais. É um que eu achei bem eficiente. Gostei da textura, gostei do lencinho em si, sabe? Eu acho que vale mais a pena. Acabou esse Makeup Vertix, que é um fixador de maquiagem. Eu tenho outro aqui, então eu estou usando, mas eu não vou comprar mais dele, porque eu não achei ele nada demais. Não quero mais, porque não achei nada demais, tá? Não acho que ele super fixa a maquiagem. Não me comoveu esse produto, então não vou comprar mais dele, tá? Acabou esse demaquilante aqui dessa marca, que bonita. Essa marca aqui é uma marca que eu conheci no ano passado, no evento do NBB. E eu recebi esse demaquilante. É um demaquilante bacana, bonzinho, normal. Se eu tiver oportunidade, por um preço legal, compraria sem problema, tá? Ele é acoso, tá? Então é aquele demaquilante só pra maquiagem mais leve do rosto. Ele tá à venda, se eu não me engano, na Beleza na Web. É, Beleza na Web já tem essa marca à venda, que é uma marca com precinho bem amigo, tá? Bem camarada. Acabou esse produto, que há anos eu economizou ele. Esse sim, vale a pena comprar mais, tá? É o fixador de maquiagem da Mary Kay. Ele é aguado, tá? Vem com a espelha daquele de molhar o rosto mesmo. Mas na época que ele lançou a primeira vez, disseram que é da mesma fábrica do Urban Decay. Então era a mesma qualidade. Realmente eu achei ele muito bom. Ele é caro. Então talvez eu não compre tão cedo porque ele é muito caro, eu acho. Mas é um produto excelente. E agora eu fiquei mais tranquila de acabar com ele porque já entrou em linha... Na linha normal, convencional da Mary Kay. É de ser uma edição limitada. Pera aí que eu tô tirando aqui algumas maquiagens. Sim, tem algumas maquiagens aqui. Às vezes tem, né gente? Pera aí, pera aí que eu tô esvaziando o saco. Demaquilante miniatura também aquoso da Catarina em Rio. Eu usei esse demaquilante pra umedecer uns lencinhos que eu tinha. Pra me ajudar na limpeza da maquiagem também. É um bom demaquilante. Hidratante facial da linha Make B. Esse daqui, gente, eu não quero mais assim. Eu não sei o que eu ganhar também porque eu não acho que ele é nada demais, tá? É um bom demaquilante só. Esse hidratante aqui, porém, eu já gostei bastante. Ele tem filtro solar alto 50. E eu gostei muito porque a pele oleosa, ele é muito bacana. Da linha Make B. Eu gostaria sim de ter mais. Não vou comprar por enquanto porque eu tô mudando um pouco os meus produtos de pele. Mas é um produto excelente. Você pode testar se você tiver interesse. Você vai gostar, tá bom? O que mais? Hidratante da Eudora. Esse daqui é o Glamour Silk. Da linha de tecidos. Ele me surpreendeu. Ele é melhor do que eu esperava, tá? Ele é melhor do que eu esperava. Teve bem a minha pele hidratada. Eu uso hidratante todo dia. Eu preciso usar todo dia. E ele realmente é melhor. Eu acho que no inverno, ele não daria conta da minha pele no inverno. Eu tomo um banho muito quente e tal. Mas agora pro verão, ele me surpreendeu. Não vou comprar mais porque eu tenho vários outros aí esperando. E aí tem outros lançamentos pra testar. E não pretendo comprar mais. Mas é um produto bem interessante, tá bom? Vale a pena conhecer se você não conhece. Tá acabando, povo. Fiquem calmos, por favor. Sabonete de corpo da Beliz. Esse aqui é de verbena. Esse daqui eu recebi num evento também. Acho que numa boot fair. É um sabonete bom, né? Um cheirinho agradável. Não quero mais também por uma questão de ter milhões de outras opções que eu gostaria de testar. Mas é um bom hidratante. Esse aqui, desodorante suave. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos desses de acabados. Quero mais sim porque ele é um hidratante barato e que funciona. Eu só uso esse tipo de desodorante para dormir. Que é o momento que eu transpiro muito e me incomoda. Durante o dia eu não transpiro desse jeito. Eu transpiro mais dormindo. Durante o dia eu uso só desodorante rolô e tal. Mas esse daqui, ele tem um rendimento razoável. Eu acho que ele funciona. E tem um ótimo custo-benefício. Vale a pena, tá? Bom, estamos acabando. E o último item, assim, cosmético que eu vou mostrar pra vocês. É esse trio aqui. Tá faltando um hidratante, eu acho aqui. Não acabou ainda o hidratante. Que é esse triozinho miniatura aqui da Clinique. Os três passos da Clinique. Que eu ganhei da Duda. Que me mandou numa troquinha que eu fiz com ela. E ele tem o sabonete, o tônico e tem o hidratante. Não quero mais. Ele é um produto bom, mas eu acho que ele é um produto muito caro. Pelo benefício dele. Eu não achei que ele tivesse em mim um benefício extraordinário. Que outro produto também não tenha. E agora, se eu for investir um valor alto. Eu vou investir em produtos mais adequados pra minha idade. E pras minhas exercidades de hoje, tá? Então, por isso, eu não quero mais. Mas... É um bom produto também. E o que eu tenho aqui de maquiagem pra mostrar? A minha sombrinha amada, querida da vida. A Top Coffee da Eudora Soul. Acabou. Já tenho outra loja. Que eu quero sempre mais. Eu tento substituir essa sombra, mas eu não tô conseguindo, gente. Não tô conseguindo. Duas canetinhas delineadoras. Da Ruby Rose. Tá, que se já acabou. Já tenho outra, que era o mais sim. Essa daqui da Milani. Que é velha, 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 velha. Ela durou uma vida. E... Gostaria de ter outra, assim. Não faço questão, porque a gente tem bastante opção nacional de qualidade. Mas eu gostaria de ter outra. Esse lápis é da Dylos. Que eu já mostrei em vídeos de favoritos pra vocês. Que é um lápis retrátil, que ele é chancadinho. Tem só um pouquinho aqui, mas ele já acabou. É muito bacana esse lápis. Quero mais. Eu não posso esquecer até que eu preciso comprar outro dele. Tá? Ele é o preto. Aqui diz que ele é a prova d'água. É, diz que é a prova d'água, tá? Ele é super bonzinho esse lápis. E um lapizinho da Avon. Que tá só um pouquinho. Já arrebentou todo. Que é um lapis de sombrancelha da Avon. Que eu perdi a conta de quantos eu comprei. Que é um lapizinho super bacana. Estão aí, gente. Os meus acabados. Os quero mais. Os nunca mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo. Dá o seu like. Dá muito like aí, gente. Porque aí eu continuo juntando essas coisas aqui. Pra mostrar pra vocês em vídeos, tá? Se você não der like, eu quero saber. Também quero saber dos seus comentários. E se você não é inscrito. É só clicar aqui embaixo. Se inscrever. E clicar no sininho. Pra ativar as notificações. E não perder nadinha desse canal, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês. Me segue nas redes sociais. Eu tô sempre por lá. E é mais fácil conversar comigo por lá. Principalmente pelo Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. Um grande beijo. Tchau.